Em Lucas capítulo 5, diz que Jesus pediu para que Pedro afastasse o seu barco um pouco da praia. Observe, praia é fim ou praia é começo? Na verdade, tudo depende do seu posicionamento, de como você está, de onde você se encontra. Para quem está na terra, a praia é o fim da terra e o começo do mar. Mas para quem está no mar, a praia é o fim do mar e o começo da terra. Praia pode ser começo e praia pode ser fim, dependendo da posição que você se encontra. Pense sobre isso.